Chegamos em Chiang Mai para participar do festival das lanternas Ipeng festival que ele acontece sempre no 12º mês do calendário lunar na lua cheia geralmente em novembro esse daqui é um festival budista então que vem lá do século 13 anos 1200 de Lana do reino de Lana e agora a gente então vai participar vendo tradições aqui dessa região de Chiang Mai no norte da Tailândia então e ainda soltar as lanternas e iluminar o céu inteiro E aí E aí Nesse espaço que a gente está, além de jogar as lanternas para o céu, desejando que tudo de ruim vá embora e só as coisas boas fiquem, a gente ainda aprende um pouquinho mais sobre a cultura aqui do norte, com artesanato, música, dança, comida. E a gente ainda participa dos dois festivais aqui ao mesmo tempo. O Ipeng, que é aquele de jogar as lanternas para o céu, e também o Loi Kratong, que acontece no país inteiro, que é de colocar os barquinhos na água. Esse, o Loi Kratong, acontece então no país inteiro e o Ipeng acontece só aqui no norte da Tailândia. O Ipeng, que é o Loi Kratong, que é o Loi Kratong. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?